Muda de Cidade, Muita de Cidade! Pessoal, estamos aqui no UNES, em Varginha, para lançar o projeto Muda de Cidade. Esse projeto, ele conecta o ato físico de se plantar uma árvore com monitoramento via internet. Vem com a gente que vocês vão ter essa experiência inesquecível. Vem cá! Leonel. Eu sou a Andrea Taboana, de Paraguai. Eu sou de Portugal. É uma emoção enorme ter uma oportunidade de estar aqui no Brasil e deixar uma marca aqui no UNES. Deixamos para vocês uma semente e nós esperamos que no futuro ela seja muito frutífera. Cada um desses intercambistas internacionais do UNES, que estão fazendo seis meses de curso aqui em Varginha, vão ter essa oportunidade agora de acompanhar pela internet a evolução das suas árvores. A gente deseja expandir esse projeto para outras universidades, outros bairros de Varginha, inclusive outros países. Vocês podem seguir pelo mudadecidade.com.br. Hoje foi o lançamento da plataforma Muda de Cidade. Uma parceria entre a agência Saqueia e Comunicação, a Muda de Ideia e também a Florestal Casa da Árvore. E aí galera, hashtag Muda de Cidade. Tchau, tchau. 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 Obrigado.